Bom dia pessoal, meu nome é Girlene, estou aqui para mostrar para vocês essa plantinha aqui, o crisânton. Eu fiz um replantio dela, pessoal, mostrei aqui no canal, há um mês, pouco mais de um mês, 30 dias. Aí depois do replantio, olha só como que ela ficou, pessoal. Ela estava apertada naquela cuia, né, que era uma vasilhinha redonda. Eu peguei e fiz o replantio dela aqui nessa vazia retangular. Estou passando aqui para mostrar para vocês como que ela ficou, olha só. Tem muitos botões ainda para abrir, olha só. Já abriu bastante. Inclusive eu mostrei aí os botõezinhos abrindo. Aqui é a flor já aberta, olha só como que ela é linda. É uma das flores mais bonitas que eu tenho aqui, no meu cultivo. É isso aí pessoal, fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia para vocês e um ótimo final de semana. E aí E aí O que é isso?